Uma filipina e uma norte-americana disputaram o título de Miss Universo. E Miss Universo 2012 é... U.S.A.! Olivia Colpold, de 20 anos, foi eleita por um júri composto por 10 personalidades. A filipina Janine Tugonon ficou em segundo lugar entre 89 concorrentes de diversos países. O concurso decorreu em Las Vegas.